Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jantar no restaurante de sushi E agora a gente tá aqui no carro, né? Esperando É, e... acho que vai uma meia hora aí, mais ou menos Agora são cinco e meia da tarde, já tá cheio A gente tá aqui dentro do carro, né? Porque tá frio lá fora A gente tá no restaurante de sushi que chama Wobay Ele é naquele esquema de esteira também Igual sushi, hamazushi Não sei se vocês viram, quem tá sempre antenado aí nas redes sociais Acho que deve ter visto nessas últimas semanas, viralizou alguns vídeos De umas pessoas fazendo porquice nos restaurantes de sushi Isso causou um prejuízo nas redes, né? Nas marcas de restaurantes de sushi e de esteira Ouvi dizer que também vai ter uma multa pra essas pessoas Aí eu vou colocar pra vocês alguns trechos aqui dos vídeos E o carinha que lambe o shoyu, sabe? Naquela parte que derrama o shoyu Ele lambe aquilo lá Toda a borda do copo ele passa saliva Aí depois ele pega e põe saliva no dedo e passa no sushi que tá passando pela esteira, assim Então é nojento, né? E uma senhorinha, assim, pegando batatinha frita da esteira, sabe? E tá passando o potinho, assim, ela pega uma batatinha e come É até engraçado, né? Aí também vi... Ah, tinha um cara que ele pôs tanto o pó de machar na boca Que ele ficou meio com ânsia, assim, e fez aquela sujeira, assim, na mesa Também vi gente palitando o dente e devolvendo no potinho, sabe? De palito de dente É uma porquice, né? Mas se você for ver Se você ficar muito encanada com isso, você não come em nenhum lugar, né? Porque vai saber quem passou pela mesa, quem passou pelos lugares E fez alguma coisa dessa, né? Alguma trollagem dessa, né? Sei que se isso for filmado ou pelo estabelecimento ou se cair nas redes sociais A polícia certamente vai atrás, né? Aí vai dar ruim A gente falou assim, vamos sair de casa lá pelas 5, né? Vamos sair de casa às 5 horas Porque a gente vai chegar cedo, não vai pegar fila Não vai ter que esperar muito tempo Mas sushi Você pode ter certeza que vai ter fila de espera E não é pouco, né? Hoje é domingo, então você percebe, assim, que os japoneses Eles gostam de fazer tudo na rua até umas 7, 8 da noite Depois desse horário, quase não tem ninguém na rua Você vê, assim, o trânsito fica mais tranquilo No mercado, o mercado tá mais vazio Os restaurantes estão mais vazios No final de domingo, todo mundo já tá se preparando pra segunda-feira, né? Tá querendo arrumar as coisas E restaurante também fica mais tranquilo nesse horário A Lívia vem no sushi pra comer batata com queijo Sushi de hambúrguer É, sushi de hambúrguer O que mais? Sushi de peixe com queijo e com maionese Ah, é, o dos sushis com peixe Ela só come aquele com salmão maçaricado Com maionese ou com queijo Esse daí ela come Eu como também o de camarão frito Ah, é, o de camarão frito ela come também Mas dos peixes crus, assim, totalmente crus Ela não gosta muito, né? Meio escuro aqui a filmagem Porque a gente tá dentro do carro e já tá escurecendo Então a iluminação não tá tão boa, né? Aqui, naquele esquema mesmo De pedir no tablet Pode pedir quatro pratinhos por vez Aqui já chegou o meu De camarão com avocado Cebola e maionese Aqui é salmão com cebola e maionese E aqui a gente tem que pedir Ah, chegou Da Líbia Que é de Hambúrguer Aí depois que chega A gente tem que apertar aqui Chegou o ramen também Isso, tá quente, hein? Aí a gente tem que apertar aqui Pra mandar embora A gente pegou um ramen pro Eric Que ele gosta, né? Olha esse daqui De hambúrguer A Líbia come Nossa, que hamburgão, hein? É mais caprichado que o outro, né? Aí aqui tem que pedir Essa conserva de gengibre A parte também Tem que pedir pelo tablet Chegou O sushi do Eric De pepino Uma coisa ruim aqui É que o hachi Não é descartável Pedi um omelete Do Eric Pedi isso daqui Que é salmão Maçaricado com maionese E pimenta do reino Coete, como sempre Comendo o ramen Um omeletezinho aqui E a Líbia lá No quarto pratinho, né, Líbia? No quinto No quinto? Prejeito da quinta Ah Esse daqui é bom Gostei Olha a degustação Tem que dar uma sábio aqui Vou colocar um chão de luz E aqui A gente pediu pro Eric Não sei se ele vai comer Chegou o meu de ovas Olha ele daqui É queijo É queijo Timento Olha O Du pegou A gente não me conserva Vieram quatro comandos ali Porque a gente apertou aqui errado Que é no caso de você vir com os amigos E querer dividir a conta, né Então a pessoa aperta o número da comanda Que é a dela Por exemplo, a um E pede Então você pode pedir no mesmo tablet Mas diferenciando a comanda Legal, né? Dá pra vir com os amigos E dá pra comer à vontade Sem se preocupar Que um vai pagar mais Outro vai pagar menos Dá pra dividir certinho Mas vou pedir um aqui agora Agora tem esse de atum Ah, acho que eu pedi esse aqui com milho Já vi o sushi de milho? Eu vou pedir um Aqui Clico aqui Clico aqui Pra voltar na tela Aí volta naquela tela inicial Pra escolher qual comanda Que vai fazer o pedido Chegaram os meus de milho E esse daqui É de camarão com maionese, ó Chegou A batata frita E a batata doce Eu sempre peço essa batata doce aqui Meio caramelada, sabe? E ela vem meio gelada Então acho que eles devem guardar na geladeira lá Olha a batata frita da Lívia Tá bom? E até o próximo vídeo Dê o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho E tchau, tchau